Olá a todos! Cá estamos mais uma vez para mais um vídeo. E hoje começo por vos dar as boas-vindas aqui com esta linda floração deste cacto pequenininho e olhem só o tamanho das flores. São umas flores muito lindas, muito perfeitas e eu estou muito contente. Mesmo aqui ao lado, o cacto já é diferente, mas as flores para o meu espanto são iguais. Portanto, muitas das vezes é quase como as suculentas, não é? A gente tem suculentas que são diferentes e as florações são iguais. Esta aqui, ontem abriu três botões, mas vou ver se consigo filmar para vocês com eles abertos, que eu não consegui a floração. Já este aqui, está muito lindo, muito fantástico. E então, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser a abertura de uma caixa que veio da Suíça com algumas plantinhas e muitos bubos de tulipas, narcisos, jacintos e outras plantas. Espero que vocês fiquem por aí e que apreciem cada momento. Depois também vamos dar aqui um passeio por entre outras florações que eu tenho por aqui abertas e por aqui, agora, nesta altura da primavera, o que não falta são cactos em flor. Aqui, isto são sementes. Olhem que engraçado, floreu. Umas flores muito lindas e para o meu espanto deu-me muitas sementes. Significa que andou aqui muitas abelhas a fazer o seu trabalho, certo? E então, sejam muito bem-vindos aqui. Vou dar aqui uma vista de olhos ninho. Há algumas florações que eu tenho aqui em alguns cactos. É sempre importante para aquelas pessoas que têm os seus cactos e nunca os viram floridos e assim sempre podem ter uma ideia como são as flores. Neste caso, esta robútea é uma robútea pequena que ela tinha-me ganhado aqui uma camada meio acinzentada que eu ainda não consigo explicar o porquê mas mesmo assim ela tem tido umas lindas flores. São umas flores cor de laranja muito grandes em relação ao cacto e esta é mais uma das cores que eu tenho abertas por aqui. Também aqui um cacto muito pequeno que foi uma amiga minha que me deu este rabinho que é pequenininha mas também abriu flor este ano. Este é aquele cacto que eu sempre fico admirada com a floração dele porque é um cacto realmente muito pequenino no qual dá umas flores até bem grandinhas para o seu tamanho. E tem sido por aqui sempre muitas florações nos meus cactos aqui também a Cheveria Moron também está com astos florais já são assim umas florezinhas um bocadinho mais comuns mas vamos continuar ali que eu tenho ali uma outra floração. este Gimonocalício apesar de ter sentido ali umas rachadelas numa mudança de cor mesmo assim eles florescem. Eu penso que de certa forma será uma defesa para eles dar continuidade à sua espécie digo eu porque não é a natureza é muito sábia e muitas das vezes as plantas quando estão a sentir-se doentes elas de alguma forma arranjam algumas formas de se manterem vivas para poderem propagar a sua espécie. E eu penso que dando flores depois irão muitas das vezes dar sementes e assim poder dar continuidade à sua espécie. aqui já temos outras flores que neste caso é uma bela floração eu também não sei muito bem o nome deste cacto só sei que ele dá eu penso que deve ser das lobovias penso que deve ser dessa espécie e também tem umas flores muito bonitas que ainda não estão completamente abertas que são assim um amarelo torrado muito bonitas mesmo as flores provavelmente irão abrir mais ainda mas já dá para vocês ter uma ideia como são umas flores bonitas este é o cacto que vocês estão aí a ver ao lado e acho muito bonito nesta altura das florações por aqui também vamos ter mais flores e também tenho aqui flores neste cacto que aparentemente ele estaria doente são umas flores amarelas lindíssimas perfeitas coisa que não está o cacto o cacto está com aquele tom marrom assim uma cor feia até se formos a ver mas mesmo assim ele tem muitos botões para florir e aqui uma linda floração em amarelo desta eu penso que deve ser lobovias e e aqui ao lado esta aqui também que eu já tive a oportunidade de vos mostrar floridas agora perdi a floração deste para a minha pena ou será que eu cheguei a mostrar-vos acho que filmei para vocês acho que sim filmei aqui este também já está aqui com algumas flores abertas que é este cacto também lindíssimo tem uns espetos muito afiados mas por norma a natureza é muito sábia não é? estes espinhos provavelmente existem para que as plantas se defendam de não é? dos inimigos neste caso dos animais que queiram não é? comer os na natureza digo eu mas olhem ele vai dar muitas flores porque ele está está cheio de betões e depois eu mostro melhor aqui as grenóvias já estão praticamente não é? em dormência olha que lindas naquele formato de de rosinhas e pronto por aqui anda sempre um ou outro cacto florido aqui a mesma coisa que já vos falei aqui este cacto tem aqui uma película acinzentada mas olha estou a descascá-lo e ele por baixo está verde eu penso que isto deve ser alguma coisa que eles apanham também vai dar umas lindas flores grandes mas isso vai ficar para outra altura e aqui também temos aqui uma bela croa de flores estão a ver? aliás duas belas croas de flores e por aqui vai tenho andado aqui a fazer alguns replantes em algumas das minhas plantinhas estas foram umas velas que eu fiz umas decapitações aqui este cenésio o secaposo está muito bonito também este aqui estava praticamente xuxito mas olhem eu meti-o num sítio onde e aumentei a rega e ele normalmente ficou bem gordinho de novo e pronto por aqui os meus aónios também continuam bonitos este aqui é o medusa está bem bonito já a altura que a gente começa a eu tenho metido por aqui de prevenção remédio para as colchonilhas porque com o tempo quente elas começam a querer atacar este é um outro também que este é o black king que diminuiu um bocadinho o tamanho da roseta não sei porquê eu também comprei o sem raiz mas eu penso que ele que já deve estar com raiz porque ele cresceu um bocadinho e cá está muito muito bonito este também está muito bonito estão a ver é sim são várias espécies que eu tenho este é um marinier lapostelle variegata mas olhem levando aqui este solinho este é um e este é outro fica realmente encantador este tom cor de rosa aqui são as cetosas também é esta é a menor que já deram flor eu já cortei as flores porque isto os polgões este ano realmente andam possuídos e pronto cá está este aqui espero bem que não vá aflorir porque as flores este ano já ónios tem-me dado aqui um bocadinho de cabeça porque as flores são muito bonitas mas no que pega a perder as rosetas também não é lá muito agradável principalmente nestes que são assim um bocadinho mais especiais aqui é uma roseta que também já fui à vida e de resto tenho ali uns outros que também perdi por completo por exemplo este aqui que era o meu orgulho que era um aónio espetacular que era o como é que é aquele da madeira como é que se chama ele flúria por completo fiquei muito triste porque eu acho que eu vou perder ele estava qualquer coisa de anormal em termos de beleza e de repente eu achava que isto era um monte de mudinhas e isto virou completamente flores paciência olha se não bingar pode ser que ali que até venha a dar algumas mudinhas é o glutinóceos da madeira era um aónio muito grande no qual ele decidiu que queria florir claro ao florir ele ele provavelmente vai morrer ainda tenho esperanças que realmente ele me dê algumas mudinhas e eu também descobri que tenho ali num outro vaso uma mudinha pequenina que me foi dada por uma amiga há muito tempo por isso é destas coisas os aónios muitas das vezes a gente compra aqueles muito caros que não é o meu caso que eu não os compro e pode acontecer isto os aónios dão flor no centro e a maior parte das vezes dão bebés mas outras vezes não dão e pronto é só um exemplar que aconteceu aqui eu praticamente acho que eu vou perder mas paciência sei lá vi tá ora então agora vamos abrir a caixa que veio da Suíça com bubos de várias plantas de narcisos jacintos muitas tulipas alguns lírios e outras espécies que fui encontrando no jardim do meu irmão os pezinhos de rosa já estão plantados e então vamos lá ver como é que eles estão aqui as plantinhas aqui os bubos tiveram dez dias fechados dentro da caixa mas vamos trouxer para que esteja tudo bem não são suculentas mas eu tive pedidos de pessoas que me disseram que gostavam de ver a abertura da caixa isto vai ser também uma surpresa para mim porque eu não sei como é que eles estão porque eles foram retirados da terra num dia de muita chuva lá e é claro as plantas molhadas numa caixa fechada não é muito bom mas pronto vamos cá ver como é que isto está olha eu trouxe sempre vivos que estão estilados já a partida estou aqui a ver que estão um bocadinho estilados mas um bocadinho é como quem diz estão muito estilados coitadinhos mas pronto isto aqui são isto aqui é só de um sítio que eu retirei de lá estes bubos aqui são os narcisos isto estava tinha lá sei lá eu não sei quantos é que tem aqui mas tem aqui por aí uns 30 e ficaram lá por aí 200 porque aquilo é um jardim muito grande que tem muitas espécies de plantas e aqui agora vamos cá ver como é que andam aqui as coisas aqui para dentro ai meu Deus meu Deus meu Deus olha isto aqui o que é que é isto ah coitadinhas elas até deram flor dentro da caixa isto aqui dá umas flores este dinheiro não abriu mas isto é uma uma cepa é um bubo estão a ver que dá umas flores maravilhosas e eu trouxe aqui com um botão estão a ver mas não sei se vou ver a flor aberta mas pronto trouxe dois destes que dá umas flores maravilhosas aqui estas ramas estão sentidas olhem aqui as tulipas não isto são jacintos olhem só que bubos tão grandes de jacintos isto é uma outra espécie que fica também na terra tudo isto são plantas que ficam na terra de um ano para o outro e depois temos aqui peraí o que é que nós temos aqui mais muita coisa a outra planta igual à anterior coitadinha outro estão a ver a cepa grande que é claro que já não com certeza que não vou ver flores este ano mas vou plantar no meu jardim com certeza que para o ano vou ver depois isto aqui também é uma cepa é um de umas plantas muito lindas que latinam também aquilo depois vai tudo para debaixo da terra a minha preocupação era esta saca que tem as flores de cor de laranja ai coitadinhas como elas aqui estão vamos cá ver olha mas estão bem olha estão bem ainda é um pezinho jeitoso ainda dá para ver elas abriram dentro da caixa que elas umas estavam abertas outras estavam fechadas esta aqui era daquelas que eu estava preocupada mas pronto está com raiz também a terra estava seca daí ela ter se aguentado bem 10 dias dentro dentro da caixa aqui é muitas outras são são várias espécies de plantas que não vale a pena estar agora aqui a mexer em tudo tem muitas espécies de plantas diferentes depois isto foi uns vasinhos que eu vi os lá encostados muito bonitos e eu trouxe dois também isto é um vermelho também bonito aproveitei e trouxe para aqui que eles estavam lá sem uso trouxe também um pezinho um pezinho aqui desta espécie nós temos aqui Portugal mas pronto uma vez que era para encher a caixa também desta que depois vamos ver o que é que vai sair daqui e mais mais aqui isto também é uma outra espécie muito bonita e aqui no fundo pronto são bulbos de tulipas de várias espécies isto também é uma outra planta que isto é uma árvore lindíssima que eu tirei com raiz lá do quintal depois olhem eu não sei como é que isto depois vai ah estas são umas muito lindas que realmente pronto mas pode ser que eu aproveite as raízes que isto pode ser que isto que lhe dê gente mas olha isto é lá conhecido como uma flor de maio que é uma flor que eles lá festejam o mês de maio dá umas flores muito lindas e eu trouxe uns poucos de pezinhos para mim depois isto é uma roseira também que eu encontrei lá com raiz estão a ver trouxe vamos lá ver se ela se aguenta e pronto meus queridos é assim um bocadinho das coisas que eu trouxe e de termos de bubos da Suíça agora é só plantar isto tudo e esperar que para o ano eu possa vos presentear com novas espécies de flores aqui na minha casa está bem espero que vocês tenham gostado olhem voltando aqui que eu esqueci de falar dos cuidados dos bubos tem pessoas que deixam-nos ficar na terra todo o ano mas também correm sempre o risco dos ratos comerem não é e também a minha irmã disse-me que tem lá vizinhas que chega agora esta altura depois da floração tiram-nos todos da terra metem-nos a secar assim num sítio onde seja fresco depois metem-nos assim apousados em cima de areia ou de um bocadinho de terra limpam-nos e depois voltam a enterrá-los em setembro e todos os anos eles têm sempre lá tudo cheio de florações das tulipas fiz a contagem neste prato tenho aqui cerca de 36 tulipas neste nesta bandeja tenho aqui cerca de 110 bubos de tulipas e olhem que não é preciso eles estarem muito grandes para florirem que eu até fiquei admirada aqui tinha uma tulipa e é um bubo pequenino pronto depois aqui são os jacintos tenho cerca de 22 jacintos depois aqui os sempre vivos lá os apartei vamos a ver eles não podem ir para o sol porque estão estiolados e depois tenho cerca de 58 bubos de narcisos certo por isso já plantei a minha ratiora cor de laranja já ia metia na terra e pronto era só esse bocadinho que me faltava sobre os cuidados aqui depois vou enterrar isto tudo na terra aqui são uns lírios lindíssimos são umas cepas muito boas aqui também tem uns outros nabos de umas outras flores muito bonitas e pronto cá está era só esse bocadinho que faltava falar dos cuidados e pronto cá está o rico menino para nos despedir ele está muito agitado que anda ali qualquer coisa na rua e ele não para de fazer barulho se o maru a tu te fazes muitas jasneiras ontem andou ali a apanhar um passarinho coitado bichinho morreu isto é um cão que não pode ver uma largatixa não pode ver um passarinho tudo o que lhe puder apanhar é é é toca a andar não é se o maru a tu meteste o passarinho ele andava a gozar contigo foi bom mas ele não come ele apanha os bichinhos e depois traz-lhes para nós ver mete-os assim na boca e diz vês fui eu que apanhei maru agora está ali a fazer um berreiro não sei o que é que se passa o que é que foi estás a dar a barriguinha para fazer miminhos não sei o que é que se passa ali fora mas já anda ali algum cãozinho a passar que ele está aqui a fazer um berreiro agora já estás calminho não é? pois tudo que se trata de fazer miminhos ao Paulinho ele já fica calminho meu caçador fazedor de buracos já anda ali nos arbustos a fazer umas umas covas profundas que é para se abrigar do calor não é? olha ainda bem que ele faz lá atrás no quintal em sítios assim resguardados porque se não olha ia ser lindo se lhe desse para fazer aqui covas no meio da relva não é? é sim senhora pronto cá está o rico menino a despedir aqui no final do vídeo espero que vocês tenham gostado deste vídeo não se esqueça de deixar o dedinho para cima sim não é? sentinho para cima e se ainda não for inscrito se inscreva para a semana cá estaremos de novo eu as minhas plantinhas eu a Paulinho e pronto por aqui vai estou muito contente com esta altura do ano as plantas realmente estão muito saudáveis e muito bonitas mas depois eu fazerei uma atualização deste canteiro numa próxima oportunidade fiquem todos com Deus beijinhos e até à próxima quarta-feira tchau tchau maroto é assim este guarda tchau 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 tchau